Olá, meu nome é Andréia Torres, eu sou nutricionista e eu adoro um doce. E a maioria das pessoas que eu atendo no consultório ou amam doces ou amam outros tipos de carboidratos, como pães, como massas, como macarrão, e não há problema nenhum em gostar desse tipo de alimento. Eu viajei recentemente para um congresso na Dinamarca e eles amam os seus pães, amam os seus bolos e a população é magra. Então, aqueles carboidratos fazem parte de um estilo de vida saudável, na verdade. Eles também comem bastante proteína adequada, proteína de boa qualidade, consomem muito peixe, eles também consomem muita gordura de boa qualidade, consomem muita castanha, por exemplo, e eles são extremamente ativos, andam de bicicleta para todo lado, mais de 50% da população vai para a escola ou para o trabalho de bicicleta. Então, consumir carboidrato ali não é problema nenhum. O problema é quando nós somos sedentários ou passamos a maior parte do tempo durante a semana sem fazer atividade física e comemos muito carboidrato, isso realmente tem um impacto na saúde. E existem pessoas realmente que são viciadas em carboidratos simples, viciadas em açúcar, que é uma outra questão. E nessa série de vídeos vamos falar justamente sobre esse vício no açúcar, o que é, o que podemos fazer a respeito e como uma pessoa que tem vício em açúcar pode se recuperar. O vício em alimentos pode matar uma pessoa. Existem muitos programas de televisão que mostram isso, pessoas que pesam 300 quilos, 400 quilos e que não conseguem parar de comer. Não são pessoas que não sabem nada sobre alimentação, são pessoas que falam, eu não consigo parar, eu sei que eu não deveria estar consumindo essas coisas, eu não sei o que há de errado comigo, eu não sei por que eu faço isso, eu me sinto mal, mas eu fico cansada, eu fico sem energia, eu perco o controle e não consigo entender o que está acontecendo. E de fato, a compulsão por alimentos é real e a compulsão por carboidrato simples também. Não é uma coisa da cabeça da pessoa, não é uma coisa de falta de motivação ou falta de força de vontade. Existem muitos fatores que podem estar afetando a alimentação. O nosso estado emocional, os nossos hábitos aprendidos desde a infância, genes específicos que fazem nós gostarmos mais de um alimento ou de outro e vários sistemas de recompensa no cérebro, que faz com que nós nos sintamos bem. Então, por exemplo, quando você se apaixona, você se sente muito bem, você fica alegre, porque o seu cérebro é inundado com neurotransmissores como dopamina e endorfinas. Isso também acontece quando uma pessoa utiliza uma droga ou quando ela consome determinados tipos de alimentos. E não é qualquer alimento que gera essa liberação de endorfinas. Por exemplo, você nunca vai ouvir falar de uma pessoa que rouba pepino no supermercado. Mas muitas pessoas roubam chocolate no supermercado, bolo, bala, biscoito, salgadinho. Você não vai ouvir falar de uma pessoa que come tomate escondido. Mas você vai ouvir falar de muitas pessoas que se trancam no quarto ou que de madrugada comem carboidratos de forma escondida. E o nosso cérebro, quanto mais ele recebe desse tipo de alimentos que liberam muita endorfina, mais ele quer. Ele se habitua. É como uma droga qualquer. Uma pessoa começa usando uma droga em pequena quantidade, o cérebro vai se habituando e para ela ter o mesmo efeito, ela precisa de consumir cada vez maiores quantidades. E por que isso aconteceu com a gente? Porque a industrialização fez com que uma enorme quantidade de açúcar chegasse à nossa mesa. Mesmo que você não consuma açúcar branco, mas se você compra um molho de tomate, geralmente ele vem com açúcar. Se você compra um macarrão instantâneo, ele vem com açúcar. Se você compra biscoito, ele vem com açúcar. Mesmo um biscoito de sal pode vir com açúcar. Se você compra nuggets, se você compra hambúrguer, qualquer desses alimentos industrializados podem vir com açúcar. Então mesmo não adicionando açúcar branco na sua comida, você pode estar comprando ou você pode ter consumido durante a sua vida inteira uma quantidade grande de açúcar. O que realmente muda a bioquímica do cérebro? Isso não quer dizer que todo mundo que coma açúcar seja viciado em açúcar. Que todo mundo que coma pão seja viciado em pão, não é isso. Mas existem pessoas que sentem uma falta de controle quando estão às voltas de alimentos que contenham açúcar ou que contenham carboidrato simples, ou que só pensam em comida o dia inteiro, ou que sintam que a alimentação controla toda a vida, ou que sentem desconfortos quando não consomem esse tipo de alimento. E não é por falta de força de vontade, a maioria das pessoas já tentou de tudo para se livrar desse tipo de hábito. Uma pessoa que engorda 100 quilos, que está 100 quilos a mais do que ela deveria, do que é o ponto de conforto do organismo dela, nossa, pode saber que ela já tentou várias coisas. E tem pessoas que acordam, não, hoje isso acabou. Às vezes a pessoa tenta fazer jejum sem preparo, e aí pula o café da manhã, pula o lanche da manhã, até pula o almoço, e aí a tarde está totalmente desequilibrada bioquimicamente. A quantidade de glicose está tão baixa que a pessoa começa a ter dor de cabeça, tremores, suor, frio, e aí ela começa a pensar. Ah, eu vou comer então só um pouquinho no almoço, ou eu vou pegar uma fatia de pizza, ou eu vou passar no McDonald's, mas depois eu também não vou comer mais nada. E aí a pessoa entra num ciclo de pouco açúcar no sangue, muito açúcar no sangue, pouco açúcar no sangue, muito açúcar no sangue, que torna o autocontrole impossível. Então do McDonald's a pessoa passa para o milkshake, ou para o chocolate, e aí ela pensa, tudo bem, mas aí eu não vou jantar. Mas aí ela chega em casa e fica se sentindo mal, ou fica se sentindo irritada, ou pior, fica se sentindo culpada porque comeu tudo isso e ainda está com fome. E aí ela pensa, bom, já arruinei esse dia inteiro, então melhor comer e começar amanhã de novo. Então a pessoa resolve jantar, mas não tinha nada preparado porque ela não ia jantar, então ela pega algo congelado, como uma lasanha, e aí abriu o congelador, viu que tinha sorvete também. E aí o próximo passo é começar a sentir dor de estômago. E olha que ciclo ruim, a pessoa passa o dia todo pensando em comida e o dia todo se punindo. Ou se punindo mentalmente, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter comido aquilo e amanhã eu vou precisar recomeçar. Ou se punindo fisicamente, sentindo-se mal realmente com as escolhas que estão sendo feitas. E isso não é incomum e não tem nada a ver com falta de motivação. Quando a gente fala assim, aquela pessoa está gorda porque não é motivada. Não é verdade. Talvez ela seja motivada para tantas outras coisas. Talvez ela seja super estudiosa e por isso tenha passado no concurso dos sonhos de muita gente. Ou ela pode ser uma pessoa que escreve muito bem, é super motivada para escrever ou para tocar guitarra. Ou é a melhor mãe do mundo. Então como é que eu posso dizer que essa pessoa não é motivada se ela tem tanta energia para outras coisas? Ela é uma pessoa motivada, mas ela não está conseguindo controlar a alimentação. O sistema de recompensas dela do cérebro em relação à alimentação está desequilibrado. Agora, dizer que não tem controle sobre a alimentação é difícil para muita gente. Porque isso não é visto na sociedade como algo legal. A sociedade diz para a gente, você tem que tomar conta da sua vida. Você precisa fazer boas escolhas. A informação está toda disponível na internet. Então uma pessoa que não tem compulsão alimentar, ela pode até estar acima do peso, ok? Então ela fez algumas escolhas, por exemplo, de não fazer atividade física ou fez escolhas, por exemplo, de consumir sorvete toda noite e pode ter ganho em peso ao longo de muito tempo. Mas ela não é uma pessoa obcecada pela comida. Outras pessoas pensam muito em comida, mas não é porque são pessoas viciadas. Elas podem pensar muito em comida porque têm uma alergia ou porque têm doença celíaca, a intolerância permanente ao glúten. Então essa pessoa precisa programar a alimentação durante o dia para manter sob controle uma questão de saúde. Não é porque ela tem uma obsessão com comida. Não é uma pessoa que perde o controle quando tem comida em volta. Agora, existem as pessoas que têm um comer disfuncional, que perdem o controle se estão do lado de uma caixa de chocolate, não conseguem comer dois bombons, elas comem a caixa inteira. Então eu vou te fazer algumas perguntas para você começar a pensar nesse assunto. Será que eu tenho um problema com carboidrato simples? Com pão, com biscoito, com doces, com bolachas, com refrigerantes, chocolates? Então algumas perguntas para você. Você consome mais carboidrato do que você precisa? Segunda pergunta. Você deixa de fazer algo importante porque está ou comendo carboidrato demais ou porque está se sentindo deprimido porque comeu carboidrato demais ou culpado por ter comido demais? Número 3. No último ano, você pensou várias vezes que precisa parar de comer esses carboidratos que não estão te fazendo bem? Número 4. Alguém já te falou que você está consumindo esse tipo de carboidrato numa quantidade exagerada? Está comendo doces de forma exagerada ou biscoitos ou bolos ou pães de forma exagerada? Número 5. Essas questões te mantêm preocupado? E número 6. Você usa esse tipo de alimento para aliviar algum desconforto emocional como tristeza, raiva, tédio ou cansaço? Quantas vezes você diz que sim para essas 6 perguntas? Se você disse até uma vez, não tem problema nenhum. Isso significa que você, de vez em quando, come carboidrato simples, seja porque você gosta desses alimentos, seja porque você está em uma situação social, como em uma festa, onde esse tipo de alimento, o consumo desse tipo de alimento é estimulado. E se você marcou duas a três vezes a resposta sim, isso já significa um alerta. Talvez você esteja realmente consumindo esse tipo de alimento numa quantidade muito exagerada e que no futuro vai influenciar negativamente a sua saúde. E se você marcou 4, 5 ou 6, isso indica um provável vício nesse tipo de alimento. Essas perguntas não vão te dar um diagnóstico, mas te coloca em um alerta. Para que você aprenda um pouco mais sobre os gatilhos, sobre o que te leva a consumir tanto desses alimentos. Talvez você já tenha tentado vários tipos de dieta, talvez você já tenha tentado fazer jejum, talvez você tenha mudado o tipo de alimentação, tenha passado para vegetarianismo ou qualquer outro tipo de alimentação. E mesmo assim, o problema não desapareceu. Então, nessa série de vídeos, vamos começar a falar sobre o passo a passo para que você possa realmente desvincular esse tipo de comer compulsivo da sua vida. Isso exige trabalho, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. E você vai precisar fazer um trabalho interno, vai precisar ser honesto consigo mesmo, rever algumas situações para que você possa se libertar dessas questões e passar a utilizar o alimento como forma de nutrição e não como forma de recompensa ou como de punição ou de alívio de algum problema que possa estar acontecendo. Para não perder o restante dessa série, clique no sininho para ser avisado ou então siga pelo Facebook, facebook.com.br Dicas da Nutricionista. Um grande abraço e até o próximo episódio.